Registro a presença na casa dos vereadores de Ivaté, senhores Richard, Luiz Rubens e João Carlos, do vereador de Chambret também, senhor Carlão, por solicitação do deputado do Carmo. Sejam bem-vindos. Próximo orador no horário das lideranças, deputado Luiz Carlos Martins. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, vou usar este horário, senhor presidente, da liderança dos progressistas para dizer aquilo que os senhores e as senhoras estão ouvindo nas ruas de suas cidades. A saúde pública. A saúde pública está na UTI, em todo o Brasil, não só em Curitiba, no Paraná, mas em todo o Brasil, a saúde pública está na UTI. É um verdadeiro abandono. E eu quero, neste momento aqui, senhor líder do governo, deputado Hussein, no sentido de ajudar, no sentido de contribuir, fazer um apelo ao governador Ratinho Júnior. ele que sempre teve uma preocupação muito grande, ele que sempre teve um olhar de muito amor pelo hospital da polícia militar. O que é que está acontecendo com o hospital da polícia militar? Eu tenho recebido muitas e muitas reclamações, soldado Frui, reivindicações. E eu vou resumir na mais recente, que eu acabei de receber, da Eliane Santos. Tenho que marcar uma consulta no hospital da polícia militar. Mas que jeito? Eles dão quatro telefones do hospital. Nenhum atende. E eu, eu liguei para os quatro. Eu tenho os quatro telefones aqui. Os quatro. E ninguém atende. O que é que está acontecendo com o hospital da polícia militar? Então, eu quero fazer um apelo ao governador Ratinho Júnior. ele que sempre teve um olhar de muita atenção pelo hospital da polícia militar, como deputado estadual, como deputado federal. Que ele cria um grupo de trabalho, mas um grupo pequeno. Se colocar muita gente, não funciona. De umas três pessoas. Para fazer um levantamento, o que está acontecendo, o que precisa para o hospital da polícia militar? É um verdadeiro horror. o que está acontecendo. E nós não podemos nos calar. Não podemos. Até porque a polícia militar, ela significa para nós uma instituição instituição muito importante. Muito. Com todas as dificuldades que a polícia militar tem e que precisa da nossa atenção. Eu conheço. Porque eu ouço essa gente. Então, nós aqui, nós ouvimos o povo. Nós ouvimos o povo. é como numa cidade o vereador é o primeiro a levar uma bordoada, né? Quem leva a primeira bordoada, a primeira pancada é o vereador. Porque o prefeito, muitas vezes, ele fica em seu gabinete. E falando ainda em saúde pública, líder do governo, nobre deputado Roussein, falando ainda em saúde, em Piracuara, existe um hospital chamado Hospital São Roque. As dependências, o deputado Tadeu Veneri conhece lá, as dependências são enormes, é uma loucura aquilo lá. Está obsoleto, está praticamente abandonado. e eu sei, e outros deputados, como o deputado Nelson Justo sabe, eu sei, e outros senhores sabem, o Hospital São Juliã, o Hospital São Juliã de Piracuara, hoje é um hospital referência no Brasil. E eles têm interesse em fazer uma parceria com o governo do Estado, deputado Nelson Justo, e assumir todo aquele complexo do Hospital São Roque, através do grande administrador, grande gestor, este grande médico, grande homem, o doutor Antônio Huck. O Hospital São Juliã é digno de receber a visita de todos nós, para ver como é que funciona, e é atendimento do SUS, só pelo SUS. O Hospital São Juliã tem interesse. O deputado Michele, com certeza, deputado Michele, Vossa Excelência sabe disso, a respeito do Hospital São Roque, aquelas dependências enormes e praticamente abandonadas, e que precisa de uma destinação, por que não se fazer uma parceria com o Hospital São Juliã. É o apelo que eu faço aqui, nesta tarde, para o governador Ratinho Júnior, no sentido de ajudar, de contribuir. Muito obrigado aos senhores e senhoras. Tchau. Tchau.